E aí rapaziada Estamos aí ó Mais um videozão Hoje é aquele estilo de video Com a câmera na cabeça Vai ser onde o meu banho? Vai fora, o meu banho tem que prender Ah é, tem que prender um cachorro Pra dar banho em outro Vai ser aqui no meio mesmo, é? Cadê aí? Ah sim Aqui Vamos ver a resinha pra dar banho Nesses cachorros Cadê? Qual é o primeiro? Ah, esquentou água pra ele Misericórdia Esquentou água porque já vai dar 5 horas Tá bom aí pra ver? Uxi Futar o dedo Tá bom Já tá morninho Daquele jeito Pra mim tá bom, né? Não sei pra ele Ou ele aceita assim ou ele aceita gelada Quem é que vai ser o primeiro? Mano, vê o chororô Desses cachorros Então o primeiro vai dar banho No grande, né? Pegou ele lá um, já? Cadê ele? Cadê ele? Primeiro tem que dar banho no grande Pra poder dar banho no menor Que se der banho no menor primeiro Depois no grande, dá briga Vem, pê Vamo, meu lindo Vamo tomar aquele banho e bora Olha Vamo Bora Toma banho, hein, papai? É, é Ralf, volta Volta Volta, Ralf Deixa eu fechar Ele já sabe E aí já tá se tremendo Se trema não, meu filho, viu? Vem, carol e sacão Vamo tomar banho Vamo tomar banho Olha Ele dança Olha Ele tá todo duro, meu, já Ó, foi Eita Deixa eu ver aqui O outro Pera aí Fechar aqui Senão ele passa Aí, tá no galmo Cadê o sabão? Tá agora? Nesse aqui Eu não vou tocar não Porque Mas aí tu pode jogar o sabão Não? O sabão eu posso Mas aí Não Tá colhido Ele não toca o dedo Pera aí Ele fica quietinho Esse aí Deixa ele ficar quietinho Tem que ser primeiro ele É, gente Então esse é o segredo Dá banho nesse aqui Primeiro É muito perfeito Mas não vai Um corpo Dá-lhe Isso Meu filho Você tá tão sujo Que tá impermeável Parece aquele safado Da mamãe aonde Debaixo dele Debaixo dele Acho que vai ter que pegar o sabão Pera aí Rapaz Tá preto Debaixo do cachorro Esse dedo tá se esporjando pelo chão Com o Keralani Ele toma banho de boa Mãe Se eu for Tá vendo? Olha aí Ele levanta a perna Ele já sabe Do outro lado Isso As patas aqui As patas Deu pra ir fazer as unhas Nas unhas não Tá lindo Nos pezinhos Nos pezinhos do Pia Isso Um tá preto É o bronze É lindo Tá lindo Pera aí Passamos para o cara Calma Olha os olhos Olha os olhos Olha tão bonito Né menino Deixa agora Agora um Toalha Cadê? É a verde Primeiro Primeiro Esse daqui Isso Isso Grandinho Grandinho Calma Rafa Rafa tá sentindo o cheiro dele Rafa Tô vendo Esse cachorro Bem Rafa já sabe O que tá conversando Ele já sabe Que ele é o próximo Rafa tá dizendo Por que ele tá cheiroso E eu tô fedendo Tá brabo É ele mesmo Sem chuva Olha Deixa aí Deixa eu enxugar Deixa eu enxugar Aqui mãe Precisa atirar aí Estrupa aí Aqui pé Aqui Vem pra aqui Aqui ó Aí se enxuga aí Se enxuga aqui ó Aqui Se enxugue Sim Se enxugue aí Isso Aqui Se enxuga aqui mãe Se enxugue Isso Enxuga aqui Aqui ó Enxuga a orelha A orelha Aqui ó Enxuga aqui Isso Enxuga Hum papai Isso É engraçado É engraçado demais Esse enxugando Isso Olha Tem calma Vem Pern Vem Deixa eu abrir Aqui Calma Ralf Segura É o que? Bora Agora é tua vez Para de rir dele Tu sabe que ele tem problema Vai Dá Calma Calma Viu Calma 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 Agora é tua vez Se lascou Isso não É Deixa ele Vem Vem Segura ele Vai Dá Pera aí 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 Agua quentinha Tá quentinha Que a água tá quentinha Aquele pé aí tá escondido Olha ele segura o meu aqui Segura Rapazinho 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 Ô meu Deus Parece uma lontrinha Parece uma lontra Lavar os cocos Viu Isso Vira aqui Eita Assim não Sim Como ele é muito maguinho Vai machucar lá Você não vai ver nada Sim Segura aí mamãe Joga o sabão Mamãe Joga o sabão Aqui Vamos balançar aqui o sabão Aqui Fazem mais espuma Assim Pera aí Olha, a Pierre vai mandar de tu, Pierre, viz. Tu assim. Mas tem o pé aí. Esse eu quero tomar boi e virar tua pessoa. Não é, esse eu quero tomar boi assim, ó. Pierre, para. Fala aqui. Deixa eu lavar o pé na dente, não toma o pé dele, o pé. Vai lá, vai lavar o pé. Isso, isso. Aqui as coxas. Aqui, ó. Que coxa boa. Essa é o rei, ó. Aô, tá aqui. Os cocos. Dá-lhe mais aqui. Pronto. Deixa agora. Tá reclamando de que, Alfie? Hein? Tomando o banho, a pessoa. Dando o banho em tu. Aí, reclamando, né? Só falta falar. Aqui, outra aqui agora. Esse outro foi de Pierre também. Esse aí foi de Pierre, viu? Esse aí não se enxuga só não, pai. Esse daí... Opa aí, olha. Opa aí, olha. Que foi? É, é, para tomar banho. Eu acho que quer tomar banho, né? Amanhã vai passear de carro. Amanhã vai passear de carro, amanhã, viu? Ai. Ai. Olha, Pierre tá aqui dentro. Daqui a pouco vai ver ele, Pierre. Pra gente mandar dele, hein? Dizem que seu banho foi mais demorado. É? Vem cá, vem. Tá. É, meu Deus. É isso. Olha, tem hora que eu vejo que ele vai me atacar. É Pierre que tá mandando dele, irmão, aqui, ó. Hoje eu achei que esse banho tá bom. Não. Não, não. Olha, não. É Pierre que tá ali, Pierre. Toma, rapaz. O que é a gominha é essa? Não, não, não. A gente aqui tá piando. É muito engraçado, né? Moral. Vamos ver, Pierre aí, bora? Olha, e se brigar, vai levar a chinelada. Deixa eu levar a chinelada aqui na mão. Não tá passando não. Pronto. Vamos entrar. Bora. Vamos. Olha, se brigar, vai levar a chinelada. Vou abrir, viu? Pierre aqui, olha aí. Se brigar com ele. Vai, não. Vai ter briga, não. Calma. Calma. Vai, não. Olha, pode entrar. Olha aí. Olha o que eu avisei, viu? Ei, deixa ele. Não vai brigar, não. Que Pierre aí não quer brigar, não. Ei, rapaz. Se mandou, mano. Se mandou. Tem que pegar ele lá por trás, pela frente, senão... Aqui, pai. Vem, ó biscoito. Vem, vem. Ei, rapaz. Vem, Pierre. Vem cá, vem. Eita bicho gaba esse preto. Vamos ver aí. Ele fica... Ele fica cabulando o Pierre pra brigar. Olha. Vem, querido. Oi, amor de Deus. Não vai brigar, não. Não vai brigar, não. Ele fica assim, procurando confusão, olha. Com outra. Vem. 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 Com outro junto. Então toda vez que a gente toma banho é desse jeito. Tá ligado? Um briga com o outro. Tem que dar banho no maior primeiro, no mais velho, pra depois dar no mais novo. Porque senão a pau come. E é isso. Seu cachorro também é meio doido assim. Tomando banho. Comendo aqui embaixo. Beleza? E, cara... Deixa o like de vocês e os comentários, beleza? Que é legal pro canal. Valeu. Fui